Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo, mais um SBT e você seja muito bem-vindo, como todos os dias e ó, uma excelente quarta-feira pra todo mundo. Fica ligado que hoje tem as previsões para o ano de 2022, pra cada signo. Pois é, vamos ver como é que vai ser o ano que vem, né? Tem também uma matéria muito legal sobre a fabricação de carroças e charretes. O programa tá demais, porque tem Beleza Transformada com Alex Santana e como é quarta-feira tem a Mala da Mira. Pois é, então fique ligadinho porque você não pode perder e quem sabe você não ganha caneca hoje, né? Já, já eu explico pra você como é que funciona, tá bom? Mas antes disso tudo, eu tô com dois convidados muito especiais, a Cássia Regina Caprioli, que é diretora executiva da Sicrede Noroeste São Paulo e o doutor José Carlos Afonso Cuginotti, que também é presidente da Sicrede Noroeste São Paulo. Já estão aqui sentadinhos no sofá nesse dia chuvoso de hoje, tá gostosinho, né? Pra ficar batendo papo. Tudo bem com vocês? Tudo bom, graças a Deus, querida. Maravilha, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui frente desse público maravilhoso que você tem, muito bem instalado aqui, parabéns, né? Obrigada. Para vocês e estamos aqui pra estar divulgando um pouquinho das ações sociais que nós devemos estar fazendo e aquelas que já fizemos, né? Sim. Em benefício da sociedade São José do Rio Preto. Olha que legal, né, gente? É uma prestação de contas voluntária gostosa que a Sicrede faz aqui porque rolou o Natal solidário da Sicrede, né? E eu já fiquei sabendo que foi sucesso e eu queria saber um pouquinho como é que foi pra vocês pessoalmente, pra Sicrede como foi, quantos municípios, quantas pessoas alcançadas. Olha, acho que se eu posso falar com uma emoção, foi fantástico. Realmente... É, Cássia, imagina. É... A gente leva o bem, mas quem sai muito mais abençoado somos nós que fazemos, né? Então essa ação solidária, ela envolveu todas as equipes das agências, né? De todas as cidades em que nós estamos presentes e também, né, doutor Cuginotti, nas cidades que nós ainda nem temos agências, estamos planejando agora pra 2022, nós também já estivemos presentes lá fazendo essa ação solidária e fazendo esse momento, né? E o que é mais importante é demonstrando pra comunidade que nós não somos só uma instituição financeira. Isso. Nós temos o pilar financeiro, mas a gente também tem o pilar social, que pra nós é muito importante, né, doutor Cuginotti? Com certeza, e esse é o nosso propósito. Como instituição, estar inserido na sociedade, trazendo o bem-estar pra esse público, pra essa sociedade, fazendo com que a gente divida, né? Ou compartilhe o sucesso com todos. É isso que nos deixa muito orgulhosos de fazermos parte da cooperativa, se crede, onde estamos envolvidos. Você tá vendo umas imagens aí, olha, de quantas pessoas, crianças, lugares, instituições a ação alcançou. E isso realmente é o fruto de um trabalho do ano todo, né, gente? A gente fala, ah, espírito natalino, espírito natalino. Mas que bom que tem o espírito natalino, né? Por quê? Porque a gente pode comemorar tudo que a gente trabalhou o ano todo pra fazer ações como essa. E é isso que a Cicred faz, tá? É isso que eles fazem. É exatamente o que você falou, Cássia. Tem um pilar financeiro fortíssimo, mas tem um pilar social, que tá de pé aí, fortíssimo, como vocês estão vendo, né, doutor? Foram 700 crianças impactadas, né? Tá bem benção. Você vê, são mais de 700 crianças impactadas em cinco municípios diferentes, Emila, onde você vê a alegria dessas crianças, né? Principalmente nós estivemos aqui no município vizinho de Mirassol, na APAI, e você sente a necessidade deles. Não só pelo presente, não só por esse carinho, mas pela presença das pessoas que valorizam essa situação que eles estão vivendo hoje. E isso tudo foi graças a um envolvimento que nós tivemos de toda a equipe de colaboradores da cooperativa. Nós deixamos na mão deles pra que eles escolhessem as instituições e pudessem desenvolver a ação. Ou seja, uma coisa voluntária, desde o momento da organização até no fim da ação. Então foi muito bacana, foi muito positivo, e eu acho que quem ganhou com tudo isso foram essas crianças, a sociedade onde nós estamos. Isso é fantástico, Miriam. Uma coisa, uma experiência ímpar que nós tivemos e que merece ser repetida. E já tá na nossa agenda por 2022. Opa! E eu me sinto ilusoneada também de vocês terem escolhido o SBT pra prestar essa conta pra comunidade, pra mostrar como é que foi, não é verdade? Porque muita gente fala, 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 mas depois não mostra pra gente como foi, a gente fica curioso. E aí nós vimos nas imagens o quanto as crianças foram impactadas realmente. E o mais legal que você disse, doutor, não é só brinquedo, não é só isso. Gente, é presença, é afeto, é carinho, é tempo desperdiçado ali, dispensado com as crianças ali pra abraçar, pra beijar, pra brincar, não é verdade? É carência de atenção, né, Cássia? Afeto, né? E nós tínhamos que escolher um veículo de credibilidade, mas mais que um veículo de credibilidade, um programa de grande inserção como o seu. Obrigada, eu fico muito feliz pelo nosso, né? E olha que legal, eu tô sabendo que tem uma live especial, pode rodar o vídeo aí. Olha lá, que vídeo mais lindo. Ó, dia 21 de dezembro, já anota na sua agenda aí, a partir das 21h30, vai ter a primeira live especial da Cicred, um conto de Natal. Vai ser outro sucesso, né? Como é que nós poderíamos, Mira, distribuir esse sucesso pra toda essa sociedade num momento difícil como esse? Então, nós encontramos uma solução que era exatamente estar fazendo uma apresentação de Natal via YouTube, onde todas as pessoas poderão assistir gratuitamente, né? E participar de um movimento tão bonito como esse, né? Essa foi a nossa intenção, né, Cássia? E além da live de Natal, com o conto de Natal também, nós vamos apresentar a todas as pessoas o reflexo dessas ações solidárias que a gente realizou através desses vídeos, pra que as pessoas olhem pros rostinhos das crianças e vejam ali o que foi essa ação solidária nossa. Então, é uma prestação de contas com o presente de Natal junto. Entendi. E olha, gente, tá vendo esse QR Code que tá aqui embaixo na tela, esse quadradinho? Se você apontar o seu celular pra ele agora, você já vai ser direcionado lá pro link, onde você pode salvar ele, daí fica mais fácil pra você entrar aí no dia 21, tá? Aproveita aí, ó, vai ficar mais um tempinho na tela, encosta a câmera do seu celular e ele já vai diretão pra lá, porque estará imperdível, não é? Dia 21. Eu estarei lá. Com certeza. 9 e meia da noite? Às 19 e 30. 19 e 30. 19 e 30 da noite, dia 21, correto? 21. Correto. Parabéns mais uma vez pra vocês. Obrigada por estarem aqui. Um ótimo ano, que 2022 seja melhor, né, gente? E que consigamos fazer mais ainda pelo próximo, né? Que nós possamos, no final de 22, estar novamente aqui todos juntos. Eu vou comprar, eu vou comprar a visita. Nós estamos comemorando, né, mais um ano de sucesso. Isso, por favor. Mira, filha e só lá no comecinho de dezembro. Obrigada, Cássia. Obrigada, minha querida. Obrigada, doutora. Obrigado, meu carinho. Valeu, viu? E, gente, olha só. Olha a matéria interessante que a gente fez. Convido vocês pra assistir comigo. Você já imaginou como é fabricada uma carroça ou uma charrete? Pois é. Na nossa região tem uma das maiores fábricas do país. Você sabia disso? E, claro, que o SBT e você foi até lá pra conhecer. Oi, Mira. Oi, pessoal de casa. Eu tô aqui em Urânia pra mostrar mais uma matéria especial pra vocês. Esse aqui é o Rael. Tudo bem, Rael? Tudo bem. Me conta uma história. Você trabalha com charrete entregando leite há quanto tempo? Ah, já faz seis anos que eu tô entregando leite direto. Tudo, todos os dias, de domingo a domingo. E tudo de carroça? Tudo de carroça. Tudo dia, chuva, sol, frio. E por que você escolheu a carroça pra trabalhar? Porque é mais fácil pra vender o leite. A pessoa que quer um leite de longe já te avista, te dá um sinal. Então é mais prático do que dentro do carro. E no preço que tá a gasolina também... A charrete... É mais favorável. Pessoal, e hoje nós vamos conhecer como que se fabrica uma charrete e uma carroça. E o Arthur, que é o dono responsável aqui por essa fábrica de carroças e charrete. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, tudo bem, Rodrigo. Me conta um pouquinho dessa história. Há quanto tempo funciona aqui? Há quanto tempo vocês já fazem essa produção? Rodrigo, a Pigari começou com o meu bisavô, o Sr. Aleixo Pigari. Começou já tem 60 anos. E eu sou a quarta geração que a gente vem fazendo essa produção das carroças e das charretes. E como é que funciona a produção? Quantas carroças vocês fazem aqui? Quais os tipos são produzidos aqui? Rodrigo, a gente produz vários modelos de charrete, as carruagens e as carroças. Mas ainda o carro-chefe são as carroças para a agricultura familiar. E as charretes já são para passeio, turismo, os trolem, as carruagens, mas para o hotel fazenda, passeio familiar na fazenda. E vocês produzem, vocês vendem aqui na região, vendem para fora do país? Porque eu fiquei sabendo que vocês até já mandaram para outros lugares, né? Sim, Rodrigo, sim. Mandamos para vários países aqui da América Latina, Paraguai, Bolívia, Uruguai, Estados Unidos, Costa Rica, México. A gente já fez várias exportações. E você estava me falando que tudo é produzido aqui, é tudo feito de forma artesanal e manual, né? Sim, sim, Rodrigo. É tudo produzido aqui. Aqui é produzido, toda a etapa são feitas aqui, a parte de carpintaria, a parte da metalurgia, tudo são feitas aqui. E como é que é para você saber que uma carroça ou uma charrete que você fez aqui no interior do estado de São Paulo, aqui em Urânia, sei lá, está em outro país ou está com uma família lá no Nordeste? É, a gente sente muito orgulho dessa fábrica, Rodrigo. Isso é uma coisa que vem de geração em geração, a gente tem bastante orgulho, bastante prestígio com essa fábrica. Se depender de mim, a gente vamos passar para as futuras gerações. Você me mostra um pouquinho da fábrica? Claro, com certeza, Rodrigo. Vamos lá? Vamos lá. Olha que peça mais linda. Arthur, o que é esse aqui? É um troller? Você estava me explicando? Sim, sim, Rodrigo. Esse aqui é um troller. Esse troller foi vendido para Brasília, o DF. Esse aqui é um veículo de tração animal, onde vai oito pessoas, né? O que diferencia esse troller da carruagem são as rodas, porque o troller são as rodas de borracha, de pneu, e a carruagem as rodas de madeira. E você tem uma carroça lá na frente? Sim, eu tenho uma carroça para mostrar para vocês, que é o carro-chefe da nossa indústria. Vamos lá? E essa daqui já é uma carroça? Essa é a carroça, Rodrigo. Essa aqui é a que a gente mais vende no dia a dia, a gente revende pelas agropecuárias Brasil afora. A pintura também tudo é feita aqui, né? Tudo é feito aqui, tudo é artesanal, os detalhes são tudo feitos de pincéis, manualmente. É um produto que a gente dispõe de muito carinho. Legal. Arthur, obrigado por ter aberto aqui as portas da sua fábrica, mostrar essa curiosidade para a gente. Essas coisas estão maravilhosas. Com certeza, Rodrigo. Foi um prazer receber vocês. Estamos sempre de portas abertas. Espero que você aí de casa tenha gostado e até a próxima matéria. Muito legal, né, gente? Muito legal mesmo. Parabéns, parabéns. Adorei. E, ó, vem cá comigo agora, porque eu quero te falar que desde 2013, essa marca aqui, ó, a Chácara João e Maria, abastece as mesas das famílias com os mais variados sabores do campo. E, gente, produzida com capricho, com muito carinho, a cada dia a linha de produtos fica mais completa, com a qualidade e o preço que a gente procura e merece, né, gente? A marca tem tradição e conta com a confiança de quem já aprovou e aprovou. Você aí de casa experimente também os sabores da Chácara João e Maria, que você encontra nos melhores pontos de venda pertinho de você. Tem também o Televendas, que é o 1799259-2437. Aqui, olha, nessa bancada linda que eu coloquei hoje, tem os chás, tem o café, tem ali o achocolatado também. E eu tenho vários outros produtos que até sexta-feira eu vou mostrar pra você, tá bom? Então procure aí num ponto de venda mais próximo de você, Chácara João e Maria, ok? E agora, toda quarta-feira tem ela, a Mala da Mira, a mala mais misteriosa do nosso interior. E se você já conhece muito bem, é a chance de você ganhar hoje. Agora, se você não conhece, eu vou te explicar. Você ligou a TV hoje pela primeira vez? É o seguinte, ó, dentro dessa mala tem um objeto qualquer que a nossa produção inventou. E eu vou te dar várias dicas durante o programa pra você descobrir o que tem nessa mala. No último bloco, eu vou ligar pra você, ao vivo, pra você falar. Se você acertou o que tem dentro da mala, você vai ganhar uma caneca como essa daqui, ó, com a sua caricatura, tá bom? E pra participar é muito fácil, a partir de já, você pode mandar o WhatsApp pra esse número que tá aqui embaixo, dizendo assim, ó, quero participar da Mala da Mira. Só isso, quero participar da Mala da Mira. Pra gente cadastrar o seu número aqui, pra talvez você ser o sortudo desta quarta-feira chuvosa, ok? Então, preste atenção que a primeira dica é... Anota aí que vai fazer sentido, Dona Maria. É áspera. É áspera. Minha pele? Minha barba? Não? O que será que é? É áspera. Deixa anotadinho aí que daqui a pouquinho eu volto já já. Vamos pra um rápido intervalo. Ainda hoje, a previsão pra 2022 de todos os signos, gente. Ahá, pois é, meu amigo. Meio dia e 54, eu volto já. Tô de volta. E você sabia que você, aí em casa, pode ser o mais novo milionário da nossa região? É, vamos conhecer agora os prêmios do Saúde Cap, pra quem mora em Rio Preto e região. Ó, no primeiro prêmio tem 10 mil reais, no segundo tem 20 mil reais, no terceiro 30 mil e no quarto sorteio tem 1 milhão de reais pra você concorrer, meu amigo. E ainda o hipergiro da sorte com 50 chances de ganhar 5 mil reais. O sorteio acontece aqui no SBT dia 26 de dezembro. E não esqueça de ceder o direito de resgate pra você ajudar o Hospital de Amor, tá bom? Aproveita e boa sorte, milionário. Estou torcendo por você. Ai, ai, como é que foi 2021 pra você? Foi pesado? Foi legal? E como é que será que vai ser 2022? Vamos saber? Pois é, Yuri Gregório, oraculista e meu amigo. Tudo bom, Yuri? Ai, que delícia estar aqui, Mira. Tudo ótimo. Melhor agora. Esse cara tem uma energia, gente, ele tem uma energia que transborda, transborda. Onde ele tá, é gostoso estar junto com ele, viu? Obrigada por mais um ano aqui com a gente, viu? É uma felicidade pra mim estar aqui sempre, sempre. Ai, eu espero que você dê notícias boas pra gente, pra 2022, meu amigo. Porque olha, se ele começar a dar notícia ruim, quero só ver, brincadeira. Vamos falar dos signos? Vamos, vamos sim, eu tô aqui com os 12 na minha mão, ó, 12 arcanos, um pra cada signo do zodíaco, pra gente conversar sobre como vai ser esse novo ano aí, regido por Mercúrio. O que que esse ano traz pra gente, pra todos nós, pra mim, pra você? Vamos ver. E ó, vamos começar então pelo primeiro, qual é? O primeiro signo, o signo de Ares, né? Vamos falar um pouquinho sobre a regência, né, desse ano, que é a regência do planeta Mercúrio, é um planeta rápido, ó lá. Ares, uau! Olha que força! Que lindo, né? E tem essa força do regente de Ares, né, que é o próprio planeta Marte, o planeta da guerra, o planeta da conquista. Mas o regente de 2022 vai ser o planeta Mercúrio. E Mercúrio, pros gregos, pra mitologia grega, era Hermes, o senhor das comunicações. Antigamente eram colocadas estátuas de Hermes nas encruzilhadas, porque ele era considerado o senhor dos caminhos, o senhor que ligava a terra com os céus, os deuses com os homens. Então a gente pode esperar um ano aí bem movimentado, um ano com bastante comunicação, bastante relacionamento. E pra Ares, nossa, vai ser um prato cheio, porque o Ariano gosta desse movimento. Ele gosta de um forfé, né? O Ariano é aquele que tá no meio dos bafos, então é isso mesmo. O Ariano vai atrás. E o legal é que Mercúrio também favorece os estudos. E pro Ariano, né, que é um signo muito movimentado de fogo, é um ano legal pra procurar novos conhecimentos. Então tá aí o Arcano de Ares, nesse ano, é a Roda da Fortuna. Não sei se dá pra pegar aqui, eu também trouxe de surpresa, hein, Mira? É, a gente não combinou. Isso é, a gente não combinou. Deixa eu ver aqui. Mas é o Arcano número 10, a Roda da Fortuna, o movimento, a transformação. Pode vir trazer essa energia de novos estudos, novos conhecimentos, trazer o que vem do passado, mas sempre olhando pro futuro, tá? Boa. Esse Arcano é o principal, assim, pra todo mundo, eu acho, esse ano, viu, Mira? Que é ressignificação, gente. A gente pode, né, o Arcano desse ano, inclusive, que é um Arcano de 2022, é o Arcano número 6, que é o Amante, ele fala sobre isso. Sobre o que a gente traz do passado pra fazer as nossas escolhas pro futuro, olhar pro futuro, fazer novas escolhas. Então, se você se percebe hoje numa encruzilhada, né, se você se percebe nesse lugar onde você não sabe muito bem se você cultiva o que você sentiu no passado, o que que você vai fazer mais pra frente, é o lugar perfeito pra você começar coisas novas. E o Ar está aí, cheio de energia pra isso. Boa! Agora você, meu amigo Chifrudo, calma. Vocês vão entender, do signo de touro, do signo de touro. Pode pôr aí o touro no ar. Chama o tourão. Olha só! Forte também, hein, Yuri? Vamos lembrar que o signo de touro, ele é regido por Vênus, né? E Vênus é um planeta que tem muito a ver tanto com o meio social, quanto com as artes, com a riqueza, com a beleza. Muita gente associa Vênus com a deusa Afrodite, que é a deusa do amor pros antigos gregos. E a gente tem um ano aí de estabilidade pro taurino. E o taurino gosta disso, viu? O touro é um animal que ele tem as quatro patas no chão, firme, ali na terra. Olha a Juliana do meu amigo! É um signo de terra, né? Então tem essa força, essa estabilidade, essa confiabilidade. Então a gente tem aí pra touro um ano de 2022 muito estável. Gostoso, bom. E que ele deve dar continuidade, gente. É um dos únicos signos aí do zodíaco que eu não vou falar pra ir buscar coisas novas, porque ele tá bem, tá legal. Dá continuidade ao que veio nos últimos anos pra você. Muito bem! Agora nós vamos para o signo do meu pai. Signo de gêmeos no ar. Olha lá, vamos ver? Uau! Seu pai é do signo de gêmeos? Meu pai é do signo de gêmeos. Não é à toa que você tem essa capacidade de comunicação, conviver com geminianos faz com que a gente desenvolva a nossa capacidade de comunicação. Gêmeos, inclusive, que é regido pelo planeta Mercúrio. Ele tá a toda também, assim como o Ares, mas bem na parte de comunicação. E ele tá regido pela Imperatriz, que é um arcano do lar, da casa, dos relacionamentos. É um ano onde você vai estar em evidência, geminiana, geminiano. É um ano pra você se mostrar, é um ano pra você se colocar. Vai no teu Instagram, reforma o teu feed. E mostra, põe a tua cara no sol, porque vai ser um ano de bastante comunicação, bastante movimento também pro geminiano. Olha, e geminiano gosta também de movimento, né? Adora, é um signo de ar, né, Mira? Os signos de ar, eles gostam dessa coisa de estar sempre no novo, conhecer o novo. Senão ele cansa, ele se torna monótono, rotineiro. Não é pro geminiano. Gente, você aí de casa, manda suas perguntinhas. Aproveita que eu tô com o Yuri aqui, aproveita. Manda aí mais alguma curiosidade que você tem a respeito dos signos que a gente fala pra você, tá bom? E agora o último signo deste bloco, que são os cancerianos. Roda! A gente tem o nosso caranguejinho aí, maravilhoso também. Um signo que traz essa profundidade emocional, né, das águas e tal. E esse ano, pro signo de câncer, é um ano de reavaliação. É mais um ano pro autoconhecimento da canceriana, do canceriano. Então é um ano legal pra começar a escrever, fazer um diário, começar uma terapia, sabe? Começar a se comunicar mais... Fazer o drama que eles gostam. É! Mas bem feito. Mas bem feito, um drama bem feito, gente. Exatamente, mais consciente, talvez, né? Aquela coisa de se autoconhecer, de se autoavaliar, mais do que viver nesse drama muito fora, o que as outras pessoas fizeram ou fazem comigo. O que que eu posso me conhecer melhor? O que que eu posso saber de mim? O que que tá disponível pra mim? E o que que eu posso deixar pra trás que não me serve mais? Você falou isso já algumas vezes em mais de um signo, né? Pra, por exemplo, o que passou, passou, ok, aprendi com o que passou, vou levar pra frente os meus aprendizados, mas vou me abrir pro novo. Sim. Isso é uma proposta que vem pra 2022, forte pra todos, posso dizer assim, geral? Sim, é uma proposta geral, até porque 2022 é esse ano da encruzilhada, é o ano onde nós estamos entre caminhos. É um ano perfeito pra gente reavaliar o que não serve mais pra gente, deixar pra trás. Mas essa também, Mira, é a proposta astrológica. Quando você enxerga a astrologia, não só como signo solar, a gente tá aqui falando sobre os signos solares e como isso vai atingir cada um deles, como isso vai movimentar cada um deles, mas a proposta da astrologia é muito mais ampla. Se você vai estudar a astrologia, você vai ver que essa proposta é de situar um espaço de transformação constante. Quando você estuda astrologia, você percebe que a natureza está em constante transformação, está em constante trocar de pele, movimento. Então é importante pra gente se situar dentro do esquema das coisas, perceber que a gente também troca de pele o tempo todo. Que a gente também tá em transformação interna e externa o tempo todo. Então, essa perspectiva é o que vem trazer também, Mercúrio vem trazer pra esse novo ano. Bom, né, gente? Ó, daqui a pouquinho a gente continua os outros signos, tá? Perfeito. Vou dar mais uma dica ali da nossa mala da Mira, pra você que já anotou a primeira, já vamos para a segunda e daqui a pouquinho a gente vai falar do seu signo também, tá bom? Tô esperando sua mensagem aí. A primeira dica já foi no outro bloco e agora você preste atenção, meu amigo, minha amiga, porque a segunda dica ela é meio borocochô. Você vai falar... Calma, anota aí, depois você pensa junto com ele, tá? Tá? Segunda dica da mala da Mira de hoje, tem vários formatos. Tem vários formatos. Tanta coisa tem vários formatos, né, gente? Mas vai linkando uma dica com a outra, combinado? Daqui a pouquinho a gente volta com os outros signos pra 2022. Tô esperando a sua mensagem, a sua perguntinha pro Yuri. E daqui a pouco a gente vai conversar ao vivo também, pra ver quem vai levar a caneca de hoje, presentão do SBT e você, tá bom? Já volto já. Uma e dez da tarde, uma ótima tarde pra você. Como é que tá? Tá chovendo aí na tua cidade? Aqui em Rio Preto, meu Deus, tá chovendo desde cedo. Bom, né? Dá uma lavada aí, lavar, abre os caminhos. Vamos ver o que tem dentro dessa mala aqui, viu? Porque, olha, deixa eu ver aqui. Tá ali. Tá ali, Yuri. Terceira dica da mala da Mira. Essa você vai matar a pau. É usado, usada por manicure. É usada por manicure. Nem vou repetir, porque agora ficou fácil demais. Vou sentar ali com o meu amigo. Porque o próximo signo, gente, é o signo mais bonito de todos. É o signo mais especial de todos. Eu adoro. Eu sou super suspeita. É o meu signo. É o signo de leão. Vamos ver aí, ó. Ei! Olha a coisa mais linda. Eu vou tatuar esse leão nas costas. Yuri, o que você acha? Forte, né, Mira? Maravilhoso. Divino. Bonito. Bonito. Gostei. O leonino tem essa energia, né? Do leão. A gente se acha, né? E é maravilhoso isso. Quando isso é realmente autoconfiança, quando isso nasce de um lugar de autoconfiança, é fantástico. Que você se ame, que você se cuide, o autocuidado, o auto-amor, é importantíssimo. E o leonino tem isso como natural. O problema é quando isso vem das inseguranças pessoais, né? E o arcano, pro leonino, esse ano de 2022, é o Sol, tá aí? Obrigada, meu Deus! Que é o regente de leão. Então, assim, muito forte pra que você esteja também em evidência, principalmente nos meios familiares, de amigos, esteja em rodas, esteja... Não se isole, né? A menos que seja necessário por questões de saúde. Mas eu digo, não se isole socialmente, não fique na sua caverna. Que o leonino tem esse movimento também de depois ir pra caverninha, ficar ali. Sim, adoro minha caverninha. É delicioso, mas não é o momento. Não vai ser o ano pra você se isolar. Tem que sair da caverna, é isso? Exatamente, pra você estar aí com a sua juba. Ir pro fervo. Exatamente, mostrando essa juba maravilhosa pro mundo. Mostrar essa juba maravilhosa pra mim. O mundo precisa dessa beleza, precisa dessa... O mundo precisa dessa beleza. Dessa luz. Foca na beleza. Ai, meu Deus. Próximo signo, signo da minha amiga do coração, irmãzona Francine. É o signo de virgem. Gente, como o signo de virgem é um signo que me inspira muito. Eu sou sagitariano, mas eu me inspiro muito no signo de virgem. Porque eu vejo quantos virginianos e principalmente as virginianas são esforçadas nessa coisa de organizar o mundo, organizar a vida. Tem muito virginiano, muita virginiana que chega pra mim e fala assim, mas Yuri, eu não sou um virginiano organizado, eu não organizo nem meu quarto, mas organiza a vida dos outros. É verdade. Organiza a vida dos amigos, organiza a vida dos pais, organiza a vida dos irmãos. Então tem essa coisa do virginiano também se doar pro mundo e tentar fazer o mundo um lugar melhor. Esses dias eu tava fazendo uma chamada de vídeo com essa minha amiga Francine, né? Aí a hora que tava acabando a chamada, ela falou, volta lá na sala e arruma a ponta do seu tapete que tá torta. Ah, é a cara do signo de virgem. Ela viu pelo vídeo que a ponta do meu tapete tava torta, eu fui lá e tive que arrumar. Imagina só como funciona a mente de uma pessoa que no meio de uma chamada de vídeo consegue enxergar a ponta torta de um tapete. Então o virginiano, ele enxerga tudo à sua volta, ele tem uma visão espacial muito boa. E esse ano vai ser um ano também de avaliação do virginiano no sentido de o que eu tenho feito até aqui tem dado resultados, principalmente profissionalmente. Então os cursos que eu estou investindo, aquele mestrado, aquele doutorado, aquela faculdade, tem dado reais resultados e se não tem dado resultados, eu vou manter, eu vou continuar, porque o virginiano também tem essa tendência à continuidade. Então muitas vezes aquilo que não tá funcionando mais, a virginiana, o virginiano mantém, porque não pode falhar, não pode parar, não pode existir. Mas se você percebe que não tá funcionando mais, como seria se permitir fazer escolhas diferentes? Certo. Não fica batendo cabeça. Exatamente. Tá, perfeito. Viu? É, vamos pensar bem no que a gente vai fazer da nossa vida no que vem. Próximo signo é o signo de Libra. O signo de Libra pra mim é um signo um pouco... Eu não entendo muito bem o Libriano. E não é um signo que é muito falado e nem o Libriano fala muito sobre... É por isso então? É, é um signo que na verdade... Eu conheço ninguém de Libra. Quem é de Libra aí? Na verdade o que acontece... Ah, se você é de Libra, manda aí a mensagem falando que tem orgulho de ser de Libra. Por favor, gente. Muito Libriano tem vergonha de ser de Libra, porque as pessoas falam que ele é indeciso, que ele não consegue, que ele não sai de cima do muro, ou que às vezes ele tenta conciliar tudo. Não é bem assim. O Libriano ele leva tempo pra tomar decisões porque ele avalia cada um dos fatores. Então, por exemplo, se tem uma discussão entre amigos ou pessoas da família, o Libriano geralmente vai tentar ouvir todos os lados. Ele é mais diplomático, mais diplomática, mais conciliadora do que a maioria dos outros signos. Mas esse ano, pra Libriano e pro Libriano, é um ano que tá chamando vocês pra ação. Tá legal, vocês já avaliaram bastante, os últimos anos foram anos que vocês conseguiram ficar mais em cima do muro, mas 2022 é um ano pra ação. Vamos fazer alguma coisa com isso? Tá. O que a gente vai fazer com isso pra expandir as nossas possibilidades? Perfeito. Entendido. Tá vendo? Libriano, por favor, mandem mensagem pra cá, ok? Agora o signo do meu avô, escorpião. Signo do Renato também, não é, Renato? É, Renato, nosso cinegrafista número um aqui. Bravo, o cara é bravo, gente. Jesus amado. Puxa pelas orelhas lá do camarim, vai, vai, escuta-se, 10 minutos, começa o programa. É interessante isso, né, Mira, que assim, as pessoas já têm uma expectativa que o escorpiano ou a escorpiana seja uma pessoa mais brava, mas isso dá mais liberdade ainda pra que a escorpiana e o escorpião seja realmente brava ou mostre essa faceta de si, né? O escorpião é aquele signo mais profundo, é o meu ascendente, é o que também eu tenho como ligação com a espiritualidade, né? Geralmente o escorpião, ele é muito intenso naquilo que ele se dá ou daquilo que ele se doa. Então existe uma intensidade muito forte nos nativos do signo de escorpião. E a gente tem no ano que vem, no ano que vai nascer agora, 2022, o arcano do enamorado, que é o arcano do ano. E também é o arcano pro signo de escorpião. Então é o momento real de deixar o passado para trás. Talvez seja um pouco complexo pra você, minha amiga escorpiana, que ainda tá lidando com aquela briga de 1922 com a vizinha. É verdade. Que ainda tem raiva da moça da mercearia, que não deu bom dia pra ela. Isso, lembra de tudo. Mas é o momento perfeito pra fazer isso, deixar pra trás. Mas eu gosto, eu tenho um exercício... Perdoar, esquecer. Nem só perdoar, olha, queima, queima mesmo. Eu tenho um exercício que eu faço quando eu quero abandonar alguma emoção, algum sentimento. Escreve. Escreve uma carta, escreve os nomes, escreve uma lista. Sabe aquela lista vermelha que as pessoas dizem? Sim. Né? Faz aquela lista vermelha e queima lá numa vela, queima num caldeirão, queima numa fogueira antes do ano acabar. Pra realmente perceber isso indo embora, exatamente. Muito bem. Nossa, essa lista vai ser grande, hein? Eita. Vixe, vai queimar um cadernão de 200 folhas. Ai, ó, gente, no próximo bloco tem Beleza Transformada e também a Mala da Mira. Não sai daí não, tá? Já tô aqui de volta e agora é a última dica da Mala da Mira, ou seja, a partir da hora que eu der essa dica, a produção já vai separar o telefone. E você já mandou a mensagem, manda aí, quero participar da Mala da Mira, ainda dá tempo. Manda pra esse número que tá aqui embaixo e a produção vai entrar em contato com vocês, vai te telefonar, tá bom? Você vai conversar comigo ao vivo. Pois é. A última dica é muito fácil. Sabe o que tem dentro dessa mala? Sabe por que ela é usada? Usada para dar forma à unha. A produção foi boazinha, né? Fim de ano, espírito natalino, né? Acho que foi isso. É usada para dar forma à unha. E falando em unha, falando em beleza, beleza transformada com o Alex Santana hoje, gente, ele fez uma retrospectiva de 2021. Vamos ver? Olá pessoal, tudo bem? Gente, dezembro chegou, último mês do ano e mais um ano se passou. Gente, dezembro é o mês de comemorar, com certeza, comemorar a vida. Pois se você está aí assistindo a gente, com certeza você passou por muitas coisas que todo mundo esse ano deu uma passadinha, deu aquela abambeada, mas é tempo de comemorar sim. Tempo de muito otimismo, de muita esperança que o próximo ano vai ser de muita felicidade. Bom, esse ano com certeza foi um ano mais parado, muitas diferenças, sim. Mas com certeza também a gente aqui do Beleza Transformada, junto com o SBT, fizemos muita diferença. Estudamos pra caramba, mostramos muita coisa nova, cortes de cabelo, maquiagens. Bom, no momento, gente, que a gente fechou tudo, que nós não podíamos estar em contatos um com o outro, a gente fez lives de casa, a gente fez muita coisa legal. Eu tinha momentos que eu tinha que expressar a minha ansiedade, a minha agonia por aquilo que estávamos vivendo, de alguma forma. E o jeito que eu achei foi expressando a minha arte. Nesse momento, a gente criou editoriais, fechei uma parceria incrível, junto com o Sartor, que a gente fez umas fotos muito loucas. E essas fotos estão, assim, viram sequência, virou parte da nossa tradição. Pelo menos uma vez por semana, fazemos materiais novos pra postar nas nossas redes sociais. E sabe o que é legal? Por exemplo, essa foto aqui, ó, se você reparar, eu quis transmitir através dela como a gente adulto estava tendo que renascer, aprendendo a usar a máscara, sentindo esse sufocamento, essa agonia, né? Você pode ver que essa foto, ela expressa muito isso. Essa questão da pessoa estar nascendo adulta e, ao mesmo tempo, sentindo-se sufocada. É arte, gente, arte é isso. A gente cria através de várias outras coisas. Momentos que a gente nem tinha muito. O Rafa, por exemplo, falei, gente, a gente não pode gastar com produção. O Rafa veio com essa super ideia. Vamos fazer com cartolina. Cartolina é uma com material barato, tudo mais. Aí a gente pegou e fez esse editorial aqui, ó, com essas fotos. Em cada cor, a gente queria expressar o que a cor significava. O amarelo, por exemplo, dessa foto, ele significa a ansiedade, essa questão de energia mesmo, sabe? Trazer essa vivacidade pra essa foto. Já o lilás, ele vem com essa mutação. O lilás, ele vem sendo, no caso, na colorimetria, a cor de transformação, que é esse momento que a gente vai entrar agora, né? E fora disso, gente, a gente teve momentos incríveis. Criei água onde não tinha. Eu queria fazer uma foto que representasse o tema da maquiagem, no caso, que é a maquiagem blindada, que é a palavra do momento. Que são essas maquiagens que não saem máscara, nem com água, que a modelo pode mergulhar na água. Você, noiva, vai poder sair de pular na fim da festa dentro da piscina e vai sair intacta. Mas como que eu ia fazer isso? A gente fez um fundo de casa, uma coisa super legal, montamos um estúdio, fotógrafo criou uma luz super intensa e esse é o resultado. Olha isso, a gente, você olhando pra essa foto, você não jura que ela está no fundo do mar? A gente tá à noite numa praia maravilhosa? Isso nada mais foi do que aqui no fundinho do salão, tá? Isso que é a criatividade, a gente expressando a nossa arte através de várias coisas. A gente teve delineados gráficos, como essa foto aqui, ó, que virou capa de revista, gente. O Rafael que fez, né, aqui do salão. Do salão todo mundo se envolveu. A gente mesmo dentro de casa, a gente estudava as distâncias e mesmo depois que voltamos, continuamos com isso, porque esse é o nosso foco, entregar sempre o melhor pra você. Olha essa capa, ficou incrível, né? E aí, a gente já veio também com outros delineados que vai ser tendência. Isso daqui vai ser tendência agora. Delineado com pedras, maquiagens coloridas, falamos de corte também, gente, porque corte de cabelo é uma das coisas que ninguém consegue deixar de vir ao salão pra fazer. Então, com certeza, você viu que o ano foi bem movimentado. Com certeza, gente, foi um ano difícil? Sim, não tiramos essa dificuldade de jeito nenhum. Estamos passando por ela ainda, com certeza vamos passar alguns tempos aí agindo de alguma forma bem diferente. Mas pra isso, eu tenho certeza que eu vou encontrar vocês no próximo ano aqui e também nas nossas redes sociais. Tá bom? Então, muito obrigado mesmo de coração. Apesar do ano ser assim, pra mim, é simplesmente um ano de gratidão. Quero agradecer a todos que acompanham a gente no programa e, com certeza, contar com vocês que o ano que vem vai vir muita coisa nova. Aguardem. Beijo e até o próximo. Alex, meu querido amigo, vizinho, cabeleireiro, eu que agradeço você por todo esse ano de cuidar da gente com tanto carinho, ser sempre tão parceiro como você é com a gente. E um beijo também pra toda a sua equipe aí, sensacionais. Vamos lá? Você aí em casa quer ser o novo milionário da região? Eu! Vamos conhecer os prêmios do SPCAP pra quem mora em Presidente Prudente, em Aracatuba e toda essa região. Olha lá. No primeiro prêmio são 10 mil reais, no segundo prêmio 20 mil, no terceiro 30 mil e no quarto sorteio tem 1 milhão de reais pra você concorrer, gente. E tem ainda o hipergiro da sorte com 50 chances de ganhar 5 mil reais. O sorteio acontece aqui no SBT, dia 26 de dezembro e não esqueça de ceder o direito de resgate pra você ajudar o Hospital Regional do Câncer de Prudente. Aproveita e boa sorte pra você, tá bom? Agora preste atenção você sagitariano, signo da minha mãe, tornando a família inteira aqui, né? A gente detecta umas pessoas, não é? Sim. Pessoal, a sagitária a gente lembra de alguém, né? Olha lá, lindo, 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 símbolo também. Ficaram lindas essas artes aí. Sim, o centauro, ficaram mesmo. Muito bom. E é muito interessante, Mira. Pera aí, eu vou ter que analisar depois a sua família, a gente vai ter que sentar pra conversar. Vixe, Maria! Você tem um pai geminiano e uma mãe sagitariana. Mas já morreu todo mundo, já morreu todo mundo. Mas mesmo assim, não faz diferença. Eles estão vivos em você, os nossos ancestrais estão sempre com a gente. E essa coisa de identificar o signo, porque é uma coisa interessante, Mira. Muita gente vem pra mim e fala assim, olha só que fantástico. Muita gente vem pra mim e fala assim, eu não acredito muito em astrologia, não. Mas sempre tem, a gente tá numa festa, de repente a pessoa chega do meu lado e pergunta, mas viu, e o sagitário? Como que vai ser o ano que vem? Não conta pra ninguém que eu tô te perguntando isso, mas... É, às vezes a pessoa tem uma questão religiosa que não quer falar, que ela tem vontade de saber. Mas todo mundo tem, né, um interesse em saber como é que vai ser. E pro sagitariano, pra sagitariana, o ano que vem vai ser regido pelo arcano número 7, que é o carro. O carro é o arcano do movimento. O sagitariano já é um signo, né, já é um nativo do movimento mesmo, é do fogo. Tá lá a arte, o centauro, né, o cavalo, metade cavalo, metade homem. Essa monstruosidade de energia que é o sagitariano, que é a sagitariana. E vai ser um ano aí de movimento, de transformação também. Mas de movimentos específicos, principalmente relacionados aos relacionamentos. Então espere mudanças nos seus relacionamentos, movimentos nos seus relacionamentos. E relacionamentos, eu digo, amizade também, viu, Mira? Pode ser que amigos comecem a se afastar, a se distanciar. O que não é um problema pro sagitariano, porque o sagitariano é bem desapegado, né? Já faz amigo em qualquer canto, faz outro. Faz amigo, depois... Então deixa aí, se a pessoa já sente que não é mais uma contribuição, tá do seu lado, não tem problema, eu deixo você ir, eu fico com a minha parte de responsabilidade, deixo você com a sua parte e a gente fica bem. Tá tudo legal. Muito bem. Agora vamos pro signo do filhote. Capricórnio, da Bárbara também, não é? Signo de Capricórnio, olha lá. É tão interessante, né, Mira, que a astrologia, né, a gente tá falando aqui, como eu falei, de uma parte da astrologia, né, que são os signos solares, que é onde tá o Sol no nosso mapa astral. Mas a astrologia, ela é bem mais profunda. E ela tem muito a ver com a perspectiva de cada ser humano tá aqui com um propósito no planeta Terra. Ninguém tá aqui à passagem. Todos nós temos um propósito. E o propósito de Capricórnio é fazer as coisas se tornarem cada vez mais fixas, seguras, né? O Capricorniano tem muito a ver com a segurança, com a continuidade também, com a manutenção das coisas, que é um signo que é regido por Saturno. E esse ano, a Capricorniana, o Capricorniano, estão em um ano de avaliação profunda. Então espere o filhão aí entrando na caverna dele, ele sim, se zoando nas montanhas. E aí avaliando tudo, avaliando as amizades, avaliando os relacionamentos, avaliando os movimentos profissionais. Um ano de avaliação muito profunda pro Capricorniano. Isso vai ser o ano todo pra vocês. É lógico que não pode parar, né, foguete não dá ré, a gente não pode parar. Mas vai ser um ano que vai pedir de vocês uma autoavaliação mais profunda. Muito bem. Agora vamos para Aquário. Pois é, pode rodar. Olha lá. Aquariano, paz e amor. Ah, o Aquariano, a Aquariana é aquele signo assim, né? É um signo que traz muita controvérsia, porque as pessoas, elas, todo mundo imagina que eles sejam muito paz e amor, muito, né, aquela coisa era de aquário, né, hair. Mas ao mesmo tempo o Aquariano ou Aquariana é muito sistemático, é um pouco sistemático. Aí vocês falam aí na mensagem se vocês são ou não, mas a grande maioria é bem sistemático, gosta de fazer as coisas do seu próprio jeito. E pro Aquariano, o ano que vem é um prato cheio pra ele fazer o que ele quiser. É, o ano que vem tá aberto aí total pra Aquariana, pro Aquariano. Vão se divertir, vão mesmo colocar, já pode dar a mão ali com o Leonino, com a Leonina, e vão colocar a cara no sol, vão, né, tá com as pessoas, a comunidade, interagir. Colocar esses cursos que vocês fazem malucos aí, né, cursos EAD, porque o Aquariano é cheio dessas coisas. Vão, Mira, quando viu já tá fazendo um curso nada a ver de coisa alguma, pintura em tela renascentista. É isso aí, coloca pra, né, faz pra colocar nas suas conversas, pra atualizar os seus conhecimentos. Vai ser muito legal pro Aquariano o ano que vem. Boa! E pra finalizar, o signo de peixes, você pisciano. Presta atenção. Nosso diretor de TV aqui, DTV, Luizinho. É, peixes é aquele signo todo, é, todo ensimesmado, né, ele é aquele signo todo dentro de si mesmo. Ele quer todo mundo feliz, ele quer fazer todo mundo feliz, ele tem uma ansiedade social absurda. A maioria das piscianas, dos piscianos que eu conheço, sofrem de ansiedade social, porque querem que todo mundo esteja feliz com eles, não quer ser visto como uma pessoa ruim, como uma pessoa que dá má notícias. O pisciano quer sempre trazer essa energia positiva, mas muitas vezes ele acaba ficando down por conta disso. Acaba sugando. Ele não consegue muitas vezes atingir o que ele quer. Exatamente. E ele acaba ficando mal, ele acaba se cobrando demais. Então, o arcano pra vocês, esse ano, pisciano, pisciana, é a força. A força é um arcano de paciência. Tenha paciência com você mesmo, com você mesmo. Tenha paciência nas suas necessidades pessoais. Então, coloque as suas necessidades pessoais em conta como prioridade pra você. Não apenas a necessidade dos outros, não apenas a necessidade dos grupos dos quais você faz parte, mas se coloque também como uma prioridade na sua vida. Vai se dar aquela massagem, sabe, que você fica protelando sempre e deixando a tua irmã passar na frente, teu irmão passar na frente. Vai se dar aquela manicure. E pra eles é difícil, né, ter essa atitude. Não, o pisciano, ele dificilmente, ele se dá essa possibilidade. Ele deixa as pessoas passarem na frente, ele... E é uma atitude legal, eticamente, mas ao mesmo tempo, quando isso não fere a sua integridade, né? Então, pra pisciana, pro pisciano, mantenha a sua integridade, tenha paciência com você mesma, tenha paciência com seus próprios processos. Talvez, nesse ano, você esteja um pouco mais emotivo, porque o pisciano já é emotivo. Então, mas assim, saiba reconhecer isso e deixar claro pras outras pessoas. Verbalize, não espere que as outras pessoas adivinhem que você tá mais emotivo, não. Verbalize, fale assim, ó, eu tô no meu momento, eu não quero sair agora, porque eu tô no meu momento. Exatamente, respeita o meu espaço. Ai, gente do céu. Vou lá na mala rapidinho pra ver quem ganhou, Yuri. Uau, vamos ver. Pra ver o que que tem nessa mala misteriosa aqui. Eu sei que você já sabe, mas você não vai poder falar agora. Já tem gente na linha? Quem é que tá aí na linha? Oi, alô? Alô? Oi, alô? Oi, Lidiane. É você? A produção me falou. Oi. É a Lidiane? Isso, é a Lidiane. Tudo bem? De onde você tá falando, Li? E pra cá em burro. Opa, muito bem. Você já sabe o que tem na mala da Mira? É uma lixadinha. Será? Você sabe o que tem pegadinha, né, Lidiane? Lidiane? É, eu sei. Ai, meu Deus do céu. Será que você acertou? Será que você ganhou a caneca? Boa sorte pra você. Tomara que sim. Tá aqui escondidinha. Obrigada. Um, dois, três e... Acertou, Lidiane. Parabéns, meu amor. Obrigada. Agora você vai poder ficar aí na sua casa, desse jeito aqui, ó. Lixando suas unhas e aguardando sua caneca chegar. Tudo bem. Tá bom? Fica na linha que a produção vai falar com você, tá, meu amor? Tudo bem, obrigada. Um beijo. Valeu. Um beijo pra você. Tchau. E, Yuri, obrigada, meu amor. Obrigada. Um beijo grande pra você. Obrigada. Parabéns. Que legal, né? Obrigada. Yuri, meu amor, muito obrigada por hoje. Nosso tempo acabou. Mas muito obrigada por mais esse ano, pelas explicações, pela sua energia sempre gostosa, viu? Eu que agradeço, Miri. É um prazer. Agradeço a toda a equipe aqui que me recebe sempre super bem. Amo vocês. Estou aqui realmente de coração aberto. Se você precisar, eu estou aqui pra você. E trazendo essa mensagem de que, gente, na verdade, apesar de todas essas configurações, essas características que a gente vai ter pro ano que vem, quem faz a sua vida são as suas escolhas. Então vamos começar a fazer escolhas mais esclarecidas. Escolhas em direção àquilo que você realmente deseja ver na sua realidade. Mais fácil fazer a escolha certa do que depois sofrer com a consequência. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho